Aí é vem cachorro doido ruim de mexer Vem tá na área, tá ruim de mexer mesmo É um gás meio descontrolado ele Hoje ele tá ruim de mexer, mas isso aqui gente é só o treinamento Domingo mesmo, que fica bom, que vale a dinheiro, vale troféu Vale carreira do gás, que ele já tá numa categoria boa E vem, vou a bala no mundo aí de novo Tô malandro Vou a bala no mundo, ele vem aí E ele tá ruim de mexer, viu Alarma vem aí, dando as voltinhas Boa água tá pra tudo quanto é lado Vem disso não, vem disso não Você fazer o troço ficar meio descontrolado O ambiente ficar meio cheio de poeira, água, barro, não tem disso Não tem disso Vem de novo dando aceleradinha dele Aceleradinha dele Aceleradinha do malandro, como é que é, ó Bora Já nas suas voltinhas Vou pegar ele aqui mais de frente Vem com o tito da bonde Vem com o tito da bonde Tudo Vou pegar ele aqui mais de frente aqui, vem igual bala no mundo mesmo. Isso vai ser o percurso de malandro. É bem igual aquilo. Isso vai ser o percurso de malandro. É ruim de mexer mesmo. A potinha dentro está bem afirrada. Vou filmar um pulo aqui, bem ruim de mexer. Vai ser o percurso de malandro. 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 Vai ser o percurso de malandro.